Fala galerinha do YouTube, tamo aqui para o último vídeo, fiz até a barba hein, fiz até a barba, o jogo é sério, tá 1x1, tem que mexer aqui ó, 1x1, jogo é sério, jogo aqui da disputa final entre nosso amigo Jomar e James hein, quem leva hein, quem leva o caneco, lembrando que é um BO3 aqui, tá bem disputado, lembrando que nossa, pela nossa análise aqui, nosso chute de elo que vamos ver no final, tá em 700 pro James, 700 pro Jomar, vou tentar chutar mais exato aí nos pontos, tá, vamos ver se a gente vai passar perto, se vai acertar, se vai errar, então vamos ver como é que vai ser, vamos analisar esse mixzão aqui, vamos começar aqui, eu acho que eu fiz todos pelo Jomar primeiro né, vamos ver pelo James aqui primeiro, essa última tá, cara, eu nem sabia que mix começava com mais views, tá, começa aqui com 9 views, porque minhas experiências com mix de muitos anos atrás, era assim, caramba, não deve ser tão chato jogar mixzão não, que é o nome desse mapa aqui né, vou jogar um mixezinho, aí entrava, o jogo demorava uma hora, duas horas, eu falava, caraca, por que que eu entrei nesse mapa, que mapa chato, meu Deus do céu, eu ia lá e nunca mais jogava mixzão, então faz uns 2, 4, 6 anos que eu não jogo mixzão, não faço ideia quantos anos faz que eu não jogo mixzão, tá, mas falando um pouco do mapa, posso criticar ele, dizer que eu odeio ele, mas vamos pular essa parte, falando um pouco do mapa, aqui você só tem uma estratégia a fazer, tá gente, FC e Bumar, não tem mais outra estratégia, ah, no Arena também, não, no Arena você pode simplesmente ir em uma torre na Feudal, é ruim? É, mas você pode fazer, no BF você pode brigar de Vilma, esse mapa aqui não tem o que fazer, você tem uma árvore no meio do mapa, você não consegue passar pro lado do teu inimigo, tá, como que eu vou passar então pro lado do meu inimigo, Paganini? Tem duas formas aqui, é, mais utilizada, né, é, vou botar, tem, tem uma forma mais utilizada, tá, que é, é a linha ali da Mongonel, que é a Onas, você fez Onas, já consegue quebrar a árvore, e tem umas formas, assim, mais, assim, distante um pouquinho, que é quebrar com a triunxê, entende? E, claro, o nosso amigo James está de Camer, o elefante balista, que é a unidade única dele, consegue quebrar as árvorezinhas, então ele tem um ponto aqui, hein, Camer é muito melhor do que o Unus, não tem nem comparação, mas isso falando um pouco de nível mais alto, tá, gente, o Camer aqui ele pode fazer, tipo assim, uns Scorpio, ou esse elefante balista de montão, já era, primeiro que o FC do Camer é muito melhor do que o do Unus, segundo que na pós-imp, assim, coitado do Unus, entende? Não tem o que fazer aqui contra a Camer, tá, então vamos ver se por acaso aqui o James vai fazer esse elefante aí pra quebrar, então vamos até ver dessa vez, primeiro, como o James, tá, cara, vamos ver o FC deles e se eles de fato vão FC, tá, mesmo não jogando Miss, como começa com 10 views, tá, gente, você vai botar em torno aqui, 9 views, perdão, você vai botar 6 na comida e 3 na madeira, o que eu vejo muito no jogo do James, né, deixa eu baixar um pouco, eu acho que ficou um pouco alto aqui o som, né, tá bem alto, né, o que eu vejo muito no jogo do James e do Jomar é que eles focam muito em um recurso, por exemplo, é todo mundo na comida, depois todo mundo na madeira, meu amigo, mesmo sendo, é, começando com as views, coisa e tal, você tem que fazer a distribuição, você é na comida e treina na madeira, o Lamberzinho também poderia ser aqui, né, James, poderia ser o Lamberzinho bem lá dentro da madeira pra render o máximo, né, tipo aqui, ou aqui, ó, maravilhoso pra render o máximo, tá, mas nada grave por enquanto, 12 segundinhas desse hábito, tá bonito, tá pegando aqui, vamos ver se ele vai conseguir curar, paga, Nini, eu tenho dificuldade, puta, aí não pode, aí não pode, James, pra que que você tá upando feudal cedo, meu amigo? Pra que, pensa aí comigo, que que você vai fazer com essa feudal, eu acredito que vocês conheçam o mapa, né, eu não tenho certeza também, né, vai que ele não sabe nem que mapa que ele tá jogando, né, e tem o mercado, meu Deus do céu, cara, pra piorar o Mish, pra piorar o Mish já é ruim, mas quando ele cabava os recursos, você ficava jogando trash ali, uma hora ou outra, um vai pra frente, aqui ainda tem um mercadinho pra você poder fazer trade no X1 e ficar lutando infinitamente com seu amigo, tá, mas, pulando essa parte, pra que que o James está upando feudal cedo? Pra que, pra que, meu amigão? Não, não faça isso, cara, se tiver dificuldade de lurar, mete o muinzão aqui e faz a B.O. bonitinha, sem ficar terciado, sem preocupar com lurar, tá, bom? Não entendi nada desse time de feudal, muito menos desse pessoal todo aqui pra comida, não entendi nada, é muita gente na comida, e aí ele meio que upou a madeira aqui, já tô entendendo aqui que é comum, boa, boa, ó, muito bom, já tô entendendo aqui que é comum eles dois chegarem em feudal, passam as coisas, né, e seguir aqui o jogo, como se dá, opa, eu esbarrei aqui no teclado, deixa eu ver só se o som tá bom, e seguir o jogo aqui na sua feudal, né, alô, alô, som testando, tá bom demais, e eles seguem aqui, bonitinho aqui, na feudal aqui, fazendo village, coisa e tal, isso aí é ruim, mas engraçado, eu dei aula pra um aluno agora, que o nível dele é em torno de 1.200, e ele estava fazendo a mesma coisa, falei, cara, pra que que você tá aí no feudal, se a tua ideia aqui é passar FC, é passar pra castelo rápido, pra que que eu tô jogando feudal? Entendi, aqui do James, tá bem ruim a B.O. aqui, começou a ficar muito T.C.A. raído, então agora o James começou a dar uma vacilara, tá, se ajeitou aqui bonitinho, e acabou clicando no castelo aqui, vamos botar aqui, né, cadê a eco dele aqui, bem tarde, né, bem tarde, ué, cadê a eco, gente, cadê a eco aqui, gente, cadê a eco aqui, ah, tá, a eco já tá ali em cima, pode deixar aqui no T.C.A., perdão, a eco tá aqui em cima, acabou clicando no castelo bem tarde, tá, bem tarde, bem tarde mesmo, tá, e o que me chama a atenção é que o Jomar ainda não clicou, hein, o James vem aqui na liderança, chegando no castelo, o Jomar ainda tá um pouquinho mais atrasado, só que o Jomar tem muito mais vil do que o James, cara, que que você vai fazer quando chegar castelo? Um monte de outpost aqui, não consigo nem entender o intuito aqui do James de fazer tanto outpost assim, por quê, cara? Porque o Jomar tem condição de na feudal passar pro lado dele? Não tem, mas o nosso amigo aqui tá botando outpost pra ver se o cara vai cortar a madeira, meu amigo, vai bumar como se não tivesse amanhã, quando chegar na ímpia você começa a botar os outposts, mas antes disso você vai bumar, upa, economia, mete 4 T.C. aí pra bumar e o foco é só bum, só bum, tá bom? Você tem que bumar aí à vontade, à vontade, porque o cara do outro lado não tem como te dar dano aí, principalmente na feudal, nem na castelo, tá? Na castelo aí do Camé consegue passar pro outro lado com elefante balística. Já o Unus, não, só na Imperial, então o James pode ficar tranquilo aqui, depois ele preocupa aqui com essa questão de outpost, tá? Um grave erro aqui do James, tá? Grave mesmo, nossa, mas ele já foi aí. Gente, eu ia falar que o grave erro dele é não ter feito 4 T.C., tá bumado aí, tá? E aí ele vem e vai uma ímpia super rápida, vai basicamente ser a mesma coisa que ele fez com a feudal. Não dá pra gente chegar ímpia tão rápido, a gente não vai ter dinheiro pra upar as coisas pra passar pro outro lado, entende? Não vai ter como passar pro outro lado, só vai chegar na ímpia, entende? Vai assustar lá o Jomar, né? Jomar vai ver ele chegando e vai tomar um susto, mas não tem dinheiro pra fazer, ó, onage, entende? Manter uma produção de militar, então, cara, pra jogar o mapa desse, você vai brigar muito ali pós ímpia, cola o mercado no cantinho, tá bom? Cola sempre o mercado bem no cantinho, mas tá bem legal, mas tá faltando dois gridzinhos mais ou menos aqui pra colar no canto, tá bom? Mas certíssimo o que ele fez, tá? Tá pegando aqui, vai pegar aqui bastante recurso do mercado lá, não tô conseguindo ver aqui quanto, mas vai pegar bastante recurso. Então, basicamente, ele vai chegar na ímpia pra ficar fazendo viu, entende? Então, assim, você quer bumar, o jogo é mais bom, exato, taca mais TC, entende? Não chega ímpia, ó, chegou ímpia, e aí? Legal, legal, e aí vai o Pau Carimão, vai o Paulum, vai, e aí? Entende? Vai desenvolver o jogo na ímpia. Já o Jomar, ó, olha a quantidade, viu, do Jomar? Então, tem que ter cuidado com essas ideias, tá bom? Tem que ter cuidado cuidado com essas ideias. Se eu vou chegar ímpia e não vou atacar o cara, eu vou bumar primeiro, fazer um bom bum. Tá bem legal agora, tá? Só jogar muito bem. Cara, eu não acho que o Jomar ganha isso aqui, não, hein? Eu não acho que ganha, porque o James tá certíssimo, né? Ele foi pra paixão dele, que é o Scorpion. O James é apaixonado, não teve um jogo que ele não foi pra Scorpion. Ele é apaixonado no Scorpion, só que esse aqui vai dar muito bom. O Camer tem o Scorpion que atira mais longe, tem os up lá pro Scorpion ficar fortão, e o Unus, cara, não tem o que fazer se ele fizer Scorpion com Raub, tá? Se ele fizer só Scorpion, o Jomar pode fazer full paladino lá e matar ele, mas vamos ver pra que que ele vai seguir, tá bom? Fez uns castelos aqui bem posicionados, né? Um no meio, na ponta, um na outra ponta, bem legal. Mas tá indo aqui pra estábulo, o que será que ele vai fazer, cara? Scorpion com elefante balista também, cara? Scorpion com elefante balista, e o que que é legal aqui, que pra mim é chato, pra caraca, mas o que que é legal aqui, né? Ele tem ouro infinito, né? Então não tem problema. Quando você, eu não sei se vocês já viram aí eu falando, né? Cara, cuidado, não faz dois armes de ouro, faz um arm de ouro e um arm que não custe ouro, né? A gente já falou isso bastante, né? Mas aqui, o ouro dele é infinito, ele tem o mercadinho lá, que ele pode botar o trade aqui, botar o trade pra render, e ouro, e ouro, e ouro, e ouro, então ele pode fazer sim. Cara, dava pra ele fazer uma coisa engraçada aqui, tá? Fazer tipo escopio, elefante balista e o elefante normal do camera, entende? Dava pra fazer aqui, tá? Claro, tá precisando, tá faltando o que? Tá faltando fazenda, né? Um homem tá querendo fazer cavalo aqui, mas não tem dinheiro nenhum aqui, né? 21 fazenda, e aí cai no ponto que eu falei, tudo bem que agora viu ele tem, mas cai no ponto que eu falei que é o que? Cara, buma, buma bem, entende? Buma bem, faz bastante fazenda aqui, deixa o jogo bem legal, tá? 150 viu aqui mais ou menos, e aí depois você vai ter um arma bem forte pra brigar, tá? Por enquanto o Gêmeo está aqui bem trampindo, não tá querendo passar pro outro lado, não quebrou, tá só fazendo seus ups, vem parruçado, bom, aumentou as fazendas, 39 fazendas, boa demais, Gêmezão, boa demais, só não tô vendo aqui, ó, ainda não é elefante, ah, elite, elefante balista, que vai te cair isso, maravilhoso, não sei se ele vai vir pra elite scope, tá upando tudo, né? Tá upando tudo, né? Só que aqui o army tá muito errado no sentido que, se a gente olhar aqui, o Jomar tá indo pra paladino, tá? E o James, ele infelizmente tá fazendo elefante, né, balista, escorpio e russado. Se ele botasse um halbizinho aqui, meu amigo GG pro Jomar, tá bom? Mas tá caminhando aqui, o elefante balista, eu acho que ele mata até paladino no montão, tá? Porque vai afunilar ali, eu acho que ele mata bem elefante balista, porque mata bem paladino, porque vai afunilar e ele vai tá ali, ele ataca como se fosse o escorpio, né gente? Só que é escado, é escado, botar ali uns halbizinho na frente, né? Pra poder tancar ali, né? Então a hora que ele quiser quebrar, ele quebra, tá gente? A hora que ele quiser quebrar as madeiras, ele quebra com o elefante balista e por enquanto aí, os dois estão na paz, na paz, só bumando, bumando, bumando e não para demais, começou aí, e começou aí, e começou aí, hein? E começou, tá fazendo os ups aqui do, do, do Pike, né? E começou, hein? Será que ele vai? Será que ele vai assaltar nos preparativos? Será que vai? E foi, hein? E foi, que arma forte isso aqui, hein? Vocês não tem noção como isso é forte, hein? Como isso é forte, por enquanto eu não tô vendo nenhum paladino do outro lado, eu acho que isso aqui vai limpar o arme do outro lado, né? Porque eu não tô vendo nenhum paladino, que é a única coisa que poderia parar isso aqui, tá? Nem essa mongonela para ou não, tá? Nem essa mongonela para ou não. Eita, aí o Jamizão deu aula, hein? Mandou juçado na frente, pegou a mongonela tudinho, 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 já vem com a tribucheta. Eita, aí o Jamizão deu aula, hein? Ué, mas tá com medo? O que que eu venho aqui, Jamizão? Tem que abrir demais aqui, né? Quebra um pouquinho para cá, quebra um pouquinho para cá. Vamos ver aqui que agora começou a batalha, hein? Cara, esse elefante é muito forte, não tem problema ficar aqui debaixo do castelo, tá? Dá para ficar debaixo do castelo, principalmente porque tá vindo coisa, ele só não deveria avançar, tá bom, gente? Avançar aqui é um pouco loucura, deveria ficar mais para cá, entende? É um pouco loucura aqui ele avançar, tá? Mas o homenzinho aqui é muito forte, ele tem 22 e continua praticamente com 22 e os escópios, velho, e os cavalos caem aqui igual água, né? Os escópios são muito fortes. Só morreu dois elefantes até agora. Debaixo do castelo, um bolo de cavalo, morreu dois elefantes, tá? Morreu dois, morreu três agora, morreu três elefantes, mas matou, foi tudo, cara, é muito forte isso aqui, e mata até paladino, né? Esse escópio elefante mata até paladino, mas tem que ser um pouquinho afunilado ali, né? Quando começar a expandir aqui, vocês estão vendo que aí o paladino tá batendo, as flechas vão pro lado, vão pro outro, ele precisa muito de halby aqui, né? O James precisa muito de halby e nosso amigo Jomar fez certíssimo com o paladino e o elefante que não tinha morrido começa a morrer, tá? E nada de o Jamesão fazer halby, nada, nada. O Jamesão chegou até o parque, a defesa, né? Achei que ele fosse pra isso, mas não perra. Outro mole aqui do Jamesão é cadê os ups gerais aqui, né? Tipo assim, todos ups, né? Cavalo tá 7 mais 1, cavalo não tem defesa, não tem ataque, cadê os ups do James? Se você olhar do outro lado aqui o Jomar, o Jomar pô, foi tudo. E o Jamesão tá faltando um up, recurso é o que não falta, mas tá faltando um up aqui o Jamesão, tá? Ainda tem muito jogo aqui, mas ainda tem muito jogo porque o Jomar ganhou a briga, mas o Jamesão ainda tem muito recurso, né? Vamos ver aqui o que o James vai fazer. Ih, que isso? E foi dar um ataque pelo outro lado, hein? Que surpresa aqui, hein? Que surpresa. Ele tá tentando segurar aqui, que é uma boa, né? É uma boa. Esse aqui mata bem, né? Porque tá funilado aqui, mas tá vindo o Trebbe, hein? Tá vindo o Trebbe e ele tá tentando surpreender atacando pelo outro lado, hein? Será que vai dar certo aí a ideia do James, hein? Sei não, hein? Sei não, hein? Por esse lado aqui tá complicado, hein? Tá complicado. Abriu a porteira. Abriu a porteira, não tem muito militar o James aqui. Tá vindo muito devagar por esse lado. O Jomar tá avançando muito rápido. O James não tem Halby, não tem muito elefante, só que acabou aqui boa parte dos paladinos, né? E quem segura mesmo aqui, quem vai bem aqui mesmo, são os paladinos, né? Tudo bem, tem 28 ainda, né? Tem 28. E por outro lado aqui o Jamesão tá indo, hein? Tá indo. Passo de formiga, mas tá indo, hein? Devagarzinho, quase parado, mas tá indo, tá? Tá quase, né? Andou nada, mas tá indo. E aqui, cara, é muito forte esse trebbe, cara. Mas é muito forte. Você pode ver a paladina, gente. É a paladina. Eles são muito fortes. Eles estancam demais. É muita vida, né? 310 de vida. E como eles atacam ali como um escorpio, né? Eles atacam e pegam a danada ali meio que ultrapassa o projétil dele. Cara, mata tudo. Vamos só ver um negócio aqui. Eu vou ter que só ver no Age aqui, dois minutinhos, se o nosso amigo Jamesão... Ah, o Pô, né? O Pô, tiram dois projétil. Tem uma coroa aqui que faz esse elefante atirar dois projétil. O Jamesão aqui, pelo jeito, é o rei do Kamer, né? O homem ama Kamer, né? Então ele sabe muito bem dessa coroazinha aqui que faz o escorpio e o elefante balista atirar dois projétil. Tá indo, hein? Vai passar pro outro lado? Não sei, né? Mas tá indo, cara. Aqui, o arm do Jamesão pra morrer é complicado, mas é muito balada, né? São 31 baladas. O que o Jamesão tinha que fazer aqui? Era Halby. Agora ele pensou no Halby, né? Agora... E é muito militar parado aqui, né? É muito militar fora da briga. Mas demorou demais o Jamesão aqui pra pensar no Halby, né? Tá sofrendo de grátis. Tá sofrendo de grátis aqui por não fazer Halby. O Jomar vai avançando. O Jomar vai avançando, hein? Cuidado, hein? É tribuchet. É castelo. Perdeu o castelo, já não consegue mais fazer tanta frequência que tanto... Manter uma boa produção, né? O Jomar já mantém lá uma produção sem parar. E o Jamesão nada de passar pro outro lado. o Jamesão aqui, meu amigo, parado demais, cara. Isso aqui, se estivesse lá em cima, ele tinha ganhado todas as guerras. Mas dividiu a tropa aí e dormiu no ponto. Mas dormiu no ponto. Gente, outra coisa, tá? Você tem o Shift. Você pode pegar com o Shift e ir fazendo, segurando o Shift na floresta, que ele vai quebrando, vai quebrando a floresta e indo pra frente. Então o Jamesão aqui, se ele faz com o Shift, cara, ele quebra isso aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só que ele tá lá a passo de fugir. Enquanto o Jomar, meu amigo, não tá vacilando, eu acho que é um GG aqui pro James, hein? Puxa vida, James. Tinha tudo pra levar o Caneco, hein? Tinha tudo pra levar e não vai levar. Eu acho que aqui já não tem mais jeito. É um Halby muito tarde. Agora que ele foi ver a tropa dele e falou, cara, agora eu vou lá ajudar a minha tropa do outro lado. Agora que morreu todo mundo, é a hora de a gente brigar sozinho. Aí ele traz os Scouts, traz os Corp separados e agora que ele falou, agora quer saber? Eu vou entrar lá na base dele e vai fazer o que com isso aqui, Jamesão? O que com isso aqui, meu amigo? Você já morreu. Não pode morrer. Não pode morrer. Você tem que conseguir se defender e atacar depois, né? Juntava a tropa toda que tava aqui, juntava aqui. Não pode ir agora. Faz o que com essa tropa aqui? Não faz nada. Ah, tem bastante Scope aí. Só falta o Halby, né? Porque o Paladino faz a festa aqui com o Scope, cara. Faz a festa. Até que antes de chegar, mata bem, né? Mas quando encosta aqui, ele limpa os Scope, James. Ele limpa. Cadê nosso Halby na frente, tancando? Cadê? Tudo bem que ele matou bem o Paladino ali, né? Mas matou bem os Scope também, né? Essa ideia... Ó, James, você é um gênio. Você é um gênio. Só que a execução da sua... Do seu gênio... É, foi muito ruim, entende? Foi muito ruim. Você ficou muito tempo parado aqui, cara. Se você tivesse feito isso aqui com os... Com esses elefantes balistas mesmo, né? Três elefantes balistas, tá bom. Mas tivesse feito uns Halby aqui pra segurar, cara, quando você chegasse nesse trade dele aqui, seria um dano absurdo. Seria um dano muito bom. Só que você ficou muito tempo com a arma parada aqui. Mas muito tempo, enquanto o Jomar foi te arrebentando, meu amigo. Não pode, não pode. Não pode um negócio desse. Conseguiu quebrar o mercado. Bom demais. Tá tentando rebumar pra esse lado. Bom demais. Mas aí veio pra elefante. Aí se perdeu, né? Aí se perdeu. Aí o Poelite Elefante. Aí o Jomar já não para de fazer Paladino. Tem ser na comida o Jomar. O que o Jomar fez? Ele deletou, viu? Não sei. Agora tem 45. Ele tinha ser na comida. Agora tem 45. Acho que o Ardor deve ter batido o sino. O Jomar gosta de bater o sino. Eu nem vi ele bater no sino, mas eu vou tirar 50 pontos do Jomar aqui. Eu fechei com 700, mas vai pra 650 o Jomar. Não é possível. Ô homem pra bater sino. Mas eu acho que bateu porque tinha ser na comida. Tinha ser na comida. Levou uma punição aqui de 50 pontos por bater o sino. Toda vez que você vai bater o sino, Jomar, você vai lembrar de eu falando. Levou ponto de punição e você nunca mais vai bater o sino aí. E aí seu jogo vai ficar melhor do que já tá. Porque aqui o Jomar rebentou. Aqui o Jomar rebentou. O James tem 8 views, 4 views, 3 views. E aí o Jamesão deu GG 2x1 pro Jomar. Temos nosso campeão. Só vamos validar agora o jogo do nosso campeão. Mas parabéns demais ao nosso campeão Jomar. Vamos validar o jogo dele. E no final, e no final a gente vai ver o elo, hein? No final a gente vai ver o elo. Vamos ver se a gente acertou o elo. Se passamos perto, se erramos por muito. Vamos ver aí como que vai ser aí essa descoberta do elo do Jomar, tá bom? E do James também, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos ver o FC do Jomar. Vamos ver. Um FC que não foi FC. E como eu falei pra vocês, os dois gostam muito de botar todo mundo na comida. Todo mundo na madeira. Todo mundo no ouro. Todo mundo na perda. Os dois gostam muito disso. E é um erro gravíssimo dos dois, tá bom? É um erro gravíssimo dos dois. Vamos distribuir melhor essa economia, ó. Dois na madeira, dezenove na comida. E aí ele vai lá e faz o quê? Um minuto de terciário. E clica feudal ainda pra completar. Faz o room. Meu amigo Jomar, você tem um bolo de madeira de uma ponta a outra no mapa. E o nosso amigo lá tá na Dark Age. Ele tá chegando no feudal, mas ele tá na Dark Age. Por que você vai fazer o room? Porque o room, gente, é o que dá mais vida ao view, tá? E mais defesa. Só que impossível o cara cessar a sua base. Então, pra quê que eu vou ter room? Não preciso. Mas tá, vamos tirar essa crítica. Não vamos falar dessa crítica. Porque vai que esqueça, igual o James esqueceu no primeiro jogo. Então é melhor que esteja o room pronto. Não vai mexer em nada no jogo. Então é melhor que o room esteja pronto. Já, mas já... Meu amigo, calma, calma. Pausa, pausa. Menos 50. Menos 100. Duas batidas no sino. O Jomar aqui já tá com 550 pontos. O meu... Minha análise aqui pro Jomar, ele não é 700. Ele é 550. Porque, meu amigo, como bate sino. Pare de bater esse sino. Tira essa tecla. Não clica nesse sino. Esse sino é o sino da morte, meu amigo. Não tem que bater sino de jeito nenhum. Bom, principalmente agora que tem aquela tequinha aí maravilhosa que eu mostrei pra vocês no canal. Que entrega comida. Então, esquece esse negócio de bater sino. Mercado muito cedo, tá? Não precisa... Ah, tudo bem. O mercado pra fazer UFC. Não, perfeito. Perfeito. Pra fazer UFC, você pode fazer ele lá no cantinho. Sim. Tá bom? Só que esse UFC aqui tá muito devagar, né? Tá muito devagar. Lembrando que ele conseguiu chegar, por exemplo, pro Jomar aqui em 1547. Mas ele começou com 9 views, tá? Isso aqui não é 1547. Por exemplo, igual o Jomar aqui, ó. 1750. Se fosse normal aí, tava chegando quase 20. Tá? Então, é um UFC meio lento. Mas eu lembro que os views do Jomar aqui dispararam. Vamos ver como é que ele boomou, né? Ele já começou a fazer um trade. É como se fosse um... Um TC a mais, né? 3 TC. Cara, o boom do Jomar aqui, ele acabou de ganhar aí 50 pontos. E eu vou promover o Jomar aqui. Eu vou promover o Jomar aqui pra 750. Pra 750. Esquece os batidas de sino. Vamos passar pano aqui pra batida de sino. Eu vou deixar o Jomar 700 e vou... Vou fazer o seguinte. O Jomar vai ser um 720. 725 o rede do Jomar e o Jomar 755. Só pra chutar mais bonito ali. Vai que acerte ali o número cravado. Mais o boom do Jomar aqui, cara. Parabéns. Parabéns. Errou bastante naquele Arena. 4 TC. Humano sem parar. Tradezinho aqui, cara. Parabéns, tá? Muito bom. Relíquia. Já focou na relíquia. Não pegou os bora aqui. Eu nem sabia. Contou o botinha, tá? Eu acho que ele pegou algum bora. Ah, não. Acho que ele não pegou bora nenhum, né? Desce os pontinhos aí. 755. Não, desce. 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 755. Não, não. Tô brincando. Tô brincando. Não é 750. 750. Depois dessa do bora aí, meu amigo, o cara não pegou os bora. Como assim, Jomar? Meu querido, como assim não pegou os porcos, cara? E aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Mas, cara, esse boom aqui tá merecido. Merecido. Eu vou manter ele aqui. Vou, vou... Eu aumentei. Eu aumentei. 765. 765. Que boom é esse, gente? Caraca, o homem aqui meteu 4 TC. Mas ele tá fazendo... Viu? Sem parar. Ainda tem um tradezinho aqui dele aqui, ó. Já começando a pegar ouro aqui. Maravilhoso aqui. Cara, eu não sei se isso é bom, mas... Tudo bem. Ué. Ué. Bem que ele me mandou alguma coisa, né? Esse aqui não pode passar batido, não. Isso não pode passar batido, não. Isso não pode passar batido. Calma aí. Desce os pontos do Jomar. 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 Desce, desce, desce. Desce. O homem... Olha o gênio aqui, ó. Olha o gênio. Ele falou, cara... É agora que eu vou invadir a base do James. É agora que eu vou pegar ele de calça riada. Ele vai tá lá boomando. E eu vou matar tudo dele. É agora, hein? É agora, hein? Fez até duas, né? Fez até duas, né? Boa, Jomar. Boa, Jomar. Continua. Uma hora quebra, Jomar. Uma hora quebra. Prepara o terreno aí que a árvore vai cair. Prepara o terreno que a árvore vai cair, gente. É onage que quebra a árvore. Não o mangonel. Mangonel não quebra. Você tem que ir pra aí e fazer o up da mangonel. Ah, e você consegue quebrar. Bem que ele tinha me mandado isso no zap, cara. Bem que ele tinha me mandado no zap. Pelo que ele falou, eu acho que ainda tem mais uma pérola aqui, né? Não, e ele tá trocando. Desce 200 pontos no Jomar. Desce 200 pontos no Jomar. Porque ele ainda tá batendo em outras árvores. Não sei se ele tá tipo assim. Cara, não quebrou essa aqui não? Será que essa aqui quebra? Aí ele bate num lado, bate no outro e não consegue entender que não quebra. Não consegue, não consegue. Não consegue. Ele não tá entendendo até agora por que não tá quebrando. Ele não tá entendendo até agora por que não tá quebrando. Meu amigo Jomar. Clicou imperial. Que tá lá tentando. Que tá tentando. E não quebra. E não quebra. Aí ele brilhou também, né? Aí ele brilhou. Para de falar mal do homem aí. Que agora o homem brilhou aí. Olha a economia dele. Olha os recursos coletados. Muito mais recursos do que o Jemmy. Não tem nem comparação de recurso aqui com o recurso do Jemmy. Não tem nem comparação. E ele fez logo um bolo de estábulo. Eu não tô entendendo muito bem pra que que esse portão aqui de madeira, né? Ele tá com medo de o Jemmy entrar lá pelo cantinho, né? Mas, meu amigo, vamos mudar um pouquinho mais bonitinho, né? Passa o muro aqui. Tem tempo... Cara, infinito o tempo dele aqui, né? Infinito o tempo dele aqui pra fazer um muro bonitinho. E o cara faz um muro desse aqui, Jomar. Por favor, né, meu amigo? Aqui, ó. Desse lado tá bonitinho, ó. Ah, faz até aqui, entende? Desse lado aí tá bonitinho. Mas é legal o muro. Porque ele bota o castelo aqui, o castelo aqui. Por mais que o Jemmy entre, cortando ali a parisa, não vai entrar direto nele, né? Meu amigo. O Jomar, o Jomar, ele tá quase chegando nos pontos zero, hein? Ele tá quase chegando nos pontos zero. O que que vocês acham dessa pérola aqui, ó? O que que vocês acham dessa pérola aqui, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Agora... Ele tá tentando quebrar a árvore com a rã. Eu sei que você já tinha me mandado no WhatsApp, falou que tinha as pérola aí tentando quebrar, né? Mas, cara, é muito engraçado você ver a cena. Ele já tentou, tentou, tentou com a mão, mas não conseguiu. Ele fez uma rã. Vai tentar quebrar a árvore. Vai conseguir... Calma, Jomar, calma. Calma, se ela ficar parada aqui uns 5 minutinhos, ela quebra. Calma que vai quebrar. Muito bom, Jomar. Muito bom. E continua, e continua. Será que se a... Será que se a... Para perto da Mongonel fizer um combinado ali de rã com a Mongonel, será que quebra? Será que quebra? Eu não sei, eu não sei. Eu acho que uma hora quebra. Eu acho que uma hora quebra. E agora que... Cara, era só lhe upar a Onage. Era só lhe upar a Mongonel aqui. Porque ele tá fazendo mais. Ele tá fazendo mais. Tipo, cara, vai quebrar. Vai quebrar. Vai quebrar, hein. E não consegue quebrar. Jomar, do céu. Tá quase zerando teus pontos aqui, meu amigo. Mas vamos parar de falar mal do homem. Vamos dar o parabéns aqui. Vamos dar o parabéns. São 11 estábulos. É muita barraca. Isso aqui, ele brilhou muito mais do que o Jab. Muito mais, muito mais. Meu amigo, ele matou um porco agora aqui com a Mongonel. Coitado, porco, cara. Será que... Isso, esse foi aquele sino? Não. Nem, nem. Esse aqui não dá na conta, não. Mais um sino, mas foi sem querer. Eu acho que ele deve ter alguma tecla de bater sino. Cara, parabéns demais, Jomar. Parabéns demais. Ele upou toda a economia. Ele upou... James também upou toda a economia, né? Ele upou todo militar. Ele upou todo militar. Cara, o recurso aqui é infinito. Você pode ver que o ouro rende muito. Então, vale a pena. É paladino aqui. Só que, no geral, você tem que pombar esses paladinos. Nossa, não estou lembrando do negócio, cara. Com army, tá? Tipo assim, CA. Seria muito bom o Jomar ter ele CA com paladino, entende? Halby também é muito bom, cara. Halby também é muito bom. Isso aqui, ele brilhou muito mais do que o James. E aí, ele desistiu, né? O engraçado aqui é que o Jomar desistiu. Desistiu. Ele tentou quebrar uma vez. Não quebrou. Tentou quebrar duas vezes. Não quebrou. Ele falou, cara, vou esperar agora o James quebrar. Vou esperar o James quebrar, porque essa árvore aqui não quebra. Se a gente tiver que ficar infinito aqui bumando, eu vou ficar até o infinito aqui bumando. Mas ele resolveu esperar. Resolveu esperar. Na maior paciência. Aí, chegou o James. Aí, chegou. Aí, eu acho que agora ele vê, né? Agora ele vê, né? Eita, aí vem, e vem, e vem, e vem o homem. Viu, viu? Preparou? Preparou? Viu? Viu, viu? Aí, ele só esperou, hein? Só esperou 8 mil de gold, cara. O Jomar foi muito melhor na busca ali pelo gold, né? Na busca pelo gold, ó. 8 mil de gold. Muito bem, cara. Aí, tem que parabenizar demais o Jomar. Aí, eu mantei meus 765 Jomar. 725 para o Jamesão aqui. Vou manter, vou manter. Porque agora, daqui para frente, é só o Jomar brilhando. São 21 paladinos aqui. É muito round na fila. Cara, ele tinha tudo para perder aqui. Tinha tudo para perder. Perdeu uma guerra importantíssima. Mas a reposição do Jomar aqui, que você vê a reposição ali em cima, tá vendo? Acho que deve estar para lá, para lá. Deixa eu ver aqui para onde está a reposição. Lá em cima no vermelhinho ali, ó. Vê aqui na câmera, né? Para lá, para lá, né? Para lá, para lá, para lá, para lá. É mais ou menos em cima aqui da minha cabeça, assim, ó. Pelo menos para lá, para lá, sei lá. É ali que vocês veem. Eu vou passar no mouse aqui, tá? A reposição. Beleza? Muito halve e muito paladino aqui. Muito russado. Deveria fazer mais paladino, tá, gente? Ah, não. Mas tem aqui 26 da fila e 22 pontos aqui. E aí a reposição do Jomar aí brilhou, né? A reposição dele foi para ele ganhar o jogo. Ele mantém ali 200 de pop. Ele mantém 200 de pop sem parar. Que quebra esse muro aqui, cara? Eu acho que foi o próprio James aqui, cara. Foi atacar o arme e quebrou o muro, ó. Precipito. Olha lá, ó. O próprio James foi atacar o arme e quebrou o muro. Vocês viram? Aí o Jomar foi e entrou com tudo o que tinha de arme, né? Com tudo o que tinha de arme. Ele poderia ter ficado ainda mais um pouco aqui segurando, né? Mas o elefante balista foi atacar o arme. Acertou a madeira. E aí, meu amigo, o Jomar foi certíssimo, certíssimo. É arme sem parar. Com sete ponte lá na frente, né? Tá vendo? Sete ponte já tá saindo lá pra frente. Aí brilhou. Aí brilhou. E bastante trebe também, né? Seis trebe. Uma quantidade, assim, muito certeira aí do Jomar, tá? Uma quantidade muito certeira aí do Jomar. Seis trebes aí foi muito bom. Muito bom mesmo, cara. O Castelão muito bom também aqui, né? O Castelão dele muito bom. Paladino em cima do Elefante. Aí brilhou, né? Aí brilhou. A gente não usou muito Patrol, pelo que eu tô vendo, né? Não sei se esse Jomar foi no Patrol. Ah, cara. Produção de Paladino dele foi insana, né? Único erro aqui, cara, é que quando você vai ganhando posição, além do Castelo, vamos ver se ele vai fazer. Eu não lembro. Você tem que fazer construções militares, tá bom? Então você tem que vir com as construções militares. Você vai botar um monte de construção militar aqui na frente. Até porque você vai tirar o foco aqui do Elefante, né? Atacando sua construção militar. E, claro, o ponto principal é que a sua reposição sai muito rápido no lugar que você está. O Castelo dele está perfeito, só que ele deveria fazer mais construção militar. Olha aqui, hein? Olha aqui, mais estábulo, mais barraca aqui na frente. Cara, um dos maiores combos, os melhores combos do Age é cavalo e pequeno, tá? Seja na... Na Feudal é difícil a gente fazer, mas na Castelo, cavalo com pique é extremamente forte. Na Imperial, Paladino com Raub é extremamente forte. Poucos militares vão parar Paladino com Raub. É claro que se eu tivesse aquele Elefante e Balista com Raub, matava os Paladino com Raub todinho, tá? Mas poucos militares para Paladino com Raub. Ah, Camelo, não para. Não para. Ah, Herbaleste, não para. Pra vocês terem noção, eu tenho esse vídeo no YouTube aí. Eu já fiz Cavalier, mas era do Borgonese que ataca bem, né? Ataca bem Arqueiro. Cavalier com um Raub de Borgonese, de Birmaneses, perdão, que ataca mais ali Arqueiro, contra Sarracenas fazendo Mamenduque e Arbaleste, cara. É assim, tipo, o cara é muito forte, porque você junta um bolão e dá patrol. Junta um bolão e dá patrol, entende? É muito, muito, muito forte, tá? Então, assim, foi muito certo aqui ele fazer Paladino com Raub. Foi muito certo aqui. Parabéns demais, ô Jomar. Agora que eu acho que ele vai ver aqui o contra-ataque aqui do Jameis, que está parado ali, ó. Dormiu no ponto ali os Armes do Jameis, né? E agora que o Jomar vai ver e fala, caraca, que droga. Vai pegar meu 3 de todo. Quero ver a reação dele aqui, mas rapidamente aqui, rápido, igual uma tartaruga aqui. O Jomar vem e tira aqui os... Mata aqui os... Elefante Barista, né? Agora o ataque dele aqui foi muito rápido, muito forte. Muito forte. Cara, zero... Eu já tirei ponto por esse limão. Vamos passar pano que eu já tirei ponto por esse limão, tá? Já tirei ponto, tá? O trade zerou, né? Zero de trade, né? Zero, zero, zero de trade aqui, ó. Zero de gente no outro. Se o Jameis consegue fazer isso antes, estando defendido, poderia complicar pro Jomar, né? Poderia complicar. Mas o Jameisão não conseguiu encaixar essa pegada aqui no trade. Foi muito vacilo do Jameisão, né? Foi muito vacilo do Jameisão. Uma das coisas que acabou fazendo o Jameis perder foi essa tentativa dele aí de atacar por dois lugares e deixou o Jomar aqui entrar ali pelo próprio lugar que ele abriu, né? Proprio lugar que ele abriu. Mas claro que pra... Ah, consideração geral, né? Estava já falando o que pra mim fez ele perder. O que pra mim foi grave no jogo do Jameis e fez ele perder. A erro em composição. Entende? Ele quis fazer muita coisa, né? Ele fez russado, escopo, elefante balística. Dá pra fazer, porque tem muito ouro. Mas bastava ele fazer elefante balista com o Halb. Elefante balista com o Halb não tinha mais como aqui pro Jomar. Não tinha. O Jomar poderia fazer qualquer tipo de arma aqui. Elefante balista com o Halb não tem como segurar, tá bom? E depois que ele juntasse muito dinheiro, ele poderia até fazer um elefante lá com... Um elefante balista com o Halb, que seria muito forte. Então o ponto pra mim principal foi a composição de arma dele. Uma reposição ruim com uma divisão de arma. Deixou um arma aqui e pegou outro arma e jogou pro outro lado. Isso aqui foi o ponto crucial que fez o Jameis perder. Claro que teve uns erros graves, tá gente? Como o boom do Jameis de dois TC, clicar em imperial com dois TC. E isso aí eu já passo pro ponto forte do Jomar. 4 TC, boomou forte, boomou bem. Depois chegou na Imp, tacou um monte de construção. E você vê que a reposição dele era absurda. Você pode ver que ele tá com 200 de pop. Ele tem aqui uma baita quantidade de arma. E olha a reposição dele. 23 na fila, 22 na fila, 52 na fila. Então assim, a fila, que é o número aqui de cima, do nosso amigo Jomar, não para, entende? Morreu e reproduziu. Morreu e reproduziu. E é o que o Jameis deu mole, entende? Fazer uma boa composição, uma boa reposição e com um arme mais centralizado, tá? Esse contra-ataque... Esse contra-ataque não, né? Foi nem um contra-ataque. Porque ele começou atacando aqui e já pensou, acho que atacava pro outro lado. Foi o ponto aí do Jameis aí que fez ele perder, tá bom? Vamos ao hate? Vamos ao hate? Vamos ver aqui. Deixa eu ver só se não tem nada aqui na minha tela. O site já tá até aberto, que eu tava vendo... Dando aula aqui. E tava vendo coisa de outros alunos, né? Gente, o site é esse aqui. Tava vendo até coisa do NeoFox aqui, meu aluno, né? Então, o site é este aqui, tá bom? O site é esse aqui. E aqui até do Glaucão também, né? Glaucão, NeoFox. Então, vamos apagar aqui. E o sitezão é esse aqui. Auea2inside. Vou até digitar aqui pra vocês. Auea2, tá? Digita aqui, ó. Auea2inside. Vai cair aqui na página principal. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, Jameisão. Jamejua. É isso? Jameis? Jú, alguma coisa assim, né? É o homem, hein? É o próprio, hein? Eu chutei 725. Quanto que o Jameis tem? Não tem hate. Opa, tem aqui... O que é isso? Não, mas isso aqui é Tinguem. Tinguem não conta. Poxa vida. Aí murchou a gente. Aí murchou a gente. Um homem não tem hate. Só tem hate de TG. E hate de TG não era o que eu tava chutando. Hate de TG não dá pra você ter uma boa noção. Aí matou a gente, né? Aí murchou, né? Aí murchou. Cara, mas ele joga o X1zinho aqui também. Por que que não tem hate? Por que que não tem hate? Não entendi. O Jamej joga o X1zinho aqui também. Mas eu acho... Ah, ele começou agora, ó. Ele começou agora, ó. Ih, vocês não estão nem vendo, né? Estão vendo? Estão, estão vendo. Não, ele começou agora a jogar o X1. Será que ele começou agora a jogar o X1? Eu acho que sim. Ele começou agora. Agora, aí não dá nem pra gente ter noção do hate dele, né? Porque ele não estabilizou o hate. Você até tem aqui, ó. Um hate dele. Oitocentos e pouco. Mas ele ainda tá caindo de 40 pontos, ó. E ele só tá caindo, ó. Tá vendo, ó. Ele perdeu aqui pro cara, né? Aí ele tava no mil. Perdeu pra esse cara aqui. Aqui tem o Jomar. Vamos ver o Jomar, hein? Vamos ver o Jomar, hein? Quanto que o Jomar tem? Também não tem hate. Puxa vida. É murchou a gente, hein? Tava todo bobinho aqui, hein? Todo bobinho querendo ver o hate. Mas não tem hate. E eles, como eles começaram agora, eles tão pegando os 900 ali. E só tão perdendo. Então, não tem como a gente ver aqui quantos de hate eles têm. Tá vendo? Aqui o Jomar conseguiu ganhar uma zinha. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, não dá pra gente estipular hate pros dois. Tá vendo? Não dá, não dá. Poxa, que pena, hein? Ficamos tristes com isso, né, gente? Ficamos tristes com isso. Porque aqui o Jomar só tá caindo. Parou aqui no 869. Então, a gente pode dizer que acertou em parte. Acertamos em parte. O Jomar tem menos de 869. Isso aqui a gente já pode ter certeza. E o Jomar não dá pra ter ideia, né? Acertamos em parte, mas brincadeira a parte também, tá, gente? Ele pode ter 500 de hate, que eu não acho que tem. Mas dificilmente ele tem mais de 800, tá? Ele perdeu aqui por 800, então dificilmente ele tem mais de 800. A brincadeira foi boa. Os homens jogam muito bem. E eu vou ficando por aqui. Agradecendo aí. Deixa eu tirar aqui isso aqui pra ficar bonitinho aqui. Agradecendo a vocês por tudo. Não deixe de se inscrever no canal. Dá aquele joinha, tá bom? Parabéns ao James e ao Jomar. Máusei pela brincadeira. Eles me permitiram brincar bastante. Então, tamo junto. Até a próxima, meus amigos. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti